Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4, seu canal de caminhonete do YouTube. E eu falo para vocês, moçada. Se você assistir três vídeos nossos, você se transforma fã do BDA. Beleza? Aí, moçada, atendendo a pedidos. Hilux Flex. Isso mesmo, moçada. Hilux Flex realizando o vazamento do retentor do volante. Nesse caso aqui, como é só o retentor do volante, compensa se retirar o câmbio fora, moçada. Então vamos lá ver. Vamos lá ver esse serviço. Mas eu só vou mostrar esse serviço só depois. Só depois que você se inscrever no canal. Já se inscreveu no canal? Agora dá uma picada nesse like. Agora eu mostro o serviço. Beleza? Então vamos lá. Hilux Flex. 4x2. Câmbio automático. Beleza? Caminhonete muito boa. Moçada, se alguém estiver interessado em uma Hilux Flex, uma caminhonete que não seja diesel, essa aqui é uma baita de uma opção. O Eugênio Mulionário já agarrou na orelha. Já está terminando o serviço, eu acho. Olha aqui, moçada. Ele já tirou o que está terminando o serviço. Já começou, né? Terminando de começado, hein? Terminando de começado. O cardan, moçada, aqui nessa caminhonete 4x2, na Hilux, todas são assim, ó. A entrada é luva e espiga aqui, tá vendo? Luva e espiga no cardan. Aí tem o cardan aqui. Tem o cardan que vai preso no pião traseiro, obviamente. Já foi removido. Ele vai remover o câmbio, moçada. Para tirar esse câmbio fora, para chegar no retentor do volante, que está vazando. Deixa eu mostrar para vocês o vazamento do retentor do volante, aqui, ó. Olha aí, moçada. Está até pingando, ó. Então vai ser tirado. Olha lá. Aqui, ó. Olha lá. Está vendo? Olha o vazamento aí. Assim que removermos o câmbio, eu vou mostrar para vocês o vazamento do... Onde é o retentor. Vocês vão ver o retentor vazando. Olha aí, ó. Vazando, moçada. Você está vendo o flex plate do câmbio? Está vendo essa lata aí com dois furos no meio e um parafuso aqui e uma dentição ali do lado direito? Então, essa peça aí, ela é bem grande. Parece um volante do motor. Só que é o flex plate do câmbio automático. Você pode ver que a partir dela está sequinho, está vendo? E antes dela está úmido de óleo, ou seja, retentor do volante. Então, a gente vai tirar fora aqui. Daqui a pouco, assim que remover o câmbio, a gente mostra para vocês esse vazamento do motor, moçada. É isso mesmo. E mais uma coisa que vai ser feita nessa caminhonete. O que é? Vai ser feita a troca do hidrovácuo. Está com aquele barulho vazando, sabe? Lembra aquele vídeo da troca de hidrovácuo? Esse vídeo aqui, ó. Pois é. Nesse vídeo do card aqui, eu mostro para vocês o vazamento, o antes e o depois, a troca e como que resolveu depois trocando o hidrovácuo. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Hilux Flex, remoção do câmbio automático para troca do retentor do volante. Daqui a pouco, assim que o milionário arrancar ali fora o câmbio, a gente mostra para vocês como é feita ali, como é a engenharia ali atrás do câmbio, beleza, moçada? A caminhonete está muito boa, inteirinha. Vocês estão vendo? Toda sequinha. Enfim, 100%, nota 10. Hilux Flex, vamos tirar fora ali. Ó, o pessoal está trabalhando. Vamos agora fazer um serviço Top Gun. Nessa Hilux Flex, vazamento no retentor do volante. É isso aí. Câmbio automático da Hilux Flex, removido. Baixa um pouquinho para ver a caminhonete ali, por favor. Eu levantei a caminhonete, moçada. Achei que fica melhor o vídeo, não. Acho que é melhor baixo. Olha aí, moçada. O famoso retentor do volante. Mais um pouquinho, pode, basta mais um pouquinho. Aí, tranquilo. Moçada, olha aí o retentor do volante. Retentor do volante, vou colocar de frente, moçada. Dessa peça aqui, ó. Vocês estão vendo ela aqui dentro, ó. Dentro da igrejinha aqui, ó. A igrejinha, moçada. Eu não sei como é que é o nome que vocês falam na sua cidade. Igrejinha é essa peça aqui, ó. Vocês estão vendo os parafusos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? Esses parafusos aí são o suporte de alumínio onde é o alojamento desse retentor. Certo? A gente chama essa peça de igrejinha. Alguns chamam de... Me fugiu o nome. Aqui é a igrejinha, certo? Catedral, enfim. O retentor que será trocado é essa peça aqui, ó. Daqui para dentro aqui, está vendo? O retentor original aqui, ó. Certo? A gente tira o retentor e coloca o novo. Claro. Agora, né, moçada? Vocês conhecem o protocolo AG, né? Vamos lavar aqui essa parte traseira do motor. Eu pedi para eles, não, tira o câmbio que eu quero mostrar sem... No ato da remoção. Olha o alojamento. Vem aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Aí, ó. Olha o pingo. Olha o pingo aí, está vendo? Então o pingo está aqui. Remoção do retentor para fazer esse serviço, beleza, moçada? Está aqui o câmbio. Está aqui o câmbio removido. Olha onde o... O óleo pinga, moçada, está vendo? Pinga aqui, escorre. Ele... No vácuo aqui dentro, ele joga, né? O ar por aqui. Vai ser tudo lavado. Vocês conhecem o protocolo AG, né? Muito bem. E aqui, moçada, o famoso flex plate do câmbio. Olha aí. Esse aqui, o câmbio... O câmbio automático não tem volante do motor como o câmbio manual. Ele tem essa peça aqui, ó. Flex plate. Olha a diferencinha. É um prato mesmo, moçada. Um flex plate. Um prato flexível. Vocês estão vendo? Essa peça aqui que vai ali para fazer o motor de partida, moçada. Não é tão... Por que o câmbio automático não tem conversor de... É... Volante? Porque tem outras coisas, tem o... O conversor de torque, né? O conversor de torque, para quem não sabe, é essa peça aqui, ó. É esta peça. Entendendo o câmbio aqui? Essa peça é o conversor de torque. É ela que faz a mágica. Aqui dentro, quando a gente faz a troca, moçada, o óleo entra aqui dentro também. Vocês podem ver que o conversor, que ele está conectado ao câmbio. Não tem um sistema independente de lubrificação. Portanto, o óleo, quando faz a troca, troca dele também. Beleza? E olha aqui, moçada, que interessante. Lembra do vídeo do suspiro, do... Do diferencial? Olha o suspiro do câmbio aqui, ó. Está vendo? Na flex, moçada. Está aqui a extensão, o caninho do suspiro aqui, ó. Prende com a braçadeira aqui, vem para cima. A torta julgou que essa distância aqui já evita de entrar água. Então, ou seja, esse carro é projetado para entrar água até aqui, assim, ó. A partir daí já é perigoso. Netão, mas eu quero atravessar rio. Aí você vem aqui, tira essa mangueira menor, compra a mangueira dessa medida aqui, engata ela aqui e leva ela lá para cima, onde você quer. Beleza? Se você quiser atravessar rio com Hilux Flex. Então é isso, moçada. Agora vamos pedir a peça. Vamos proceder com o protocolo Águia. E aí vocês vão ver daqui a pouco quando fica a montagem. Os parafusos, as ferramentas. Flex Prete ficou legal, né, moçada? Essa fotografia, não ficou? Oscar Goldstein, Best of Pictures. E o Oscar for Best Picture está apresentado para... Aí moçada do BDA. Vamos ligar o farol? Olha a diferença com o farol. Olha que beleza que fica o farol. Olha lá. Bem, moçada, vocês estão vendo aqui? A gente resolveu não lavar aqui, moçada. Por quê? Tem muita parte eletrônica aqui, vocês estão vendo? Muita conector, motor de partida, modo de corte aqui nessa Flex. Tem muita parte elétrica, eletrônica aqui perto. A gente fez, deu uma limpada, limpou o alojamento, bateu o retentor novo. Está vendo? O retentor novo agora limpou tudo. Vamos colocar assim, beleza, moçada? É melhor não cargar gasolina, moçada. A gente julgou melhor não bater tanta água e produto aqui com tanto sensor, moçada. Aperta, olha aí. Tem sensor aqui, tem sensor ali, chicote, tem sensor aqui, enfim. Então, vamos fazer aqui, agora o retentor novo. Vamos montar agora, beleza? Tudo certinho, tudo servicinho, top gun para protocolo águia. E vamos montar agora, beleza? Moçada, essa Hilux Flex. Repara, troca do volante, do motor, volante não, né? Do retentor do volante. Na verdade, ó, o Flex Plate foi lavado, está vendo? 100%. Na verdade, não é volante, né, moçada? É retentor do virabrequim traseiro, porque carro automático não tem o volante do motor, beleza? Mas pelo costume, né, a gente acaba falando retentor do volante. Eu sei que um Zerfrizinho vai falar que não é retentor do volante, eu sei, mas é retentor do virabrequim traseiro, beleza, moçada? Então é isso aí. Vamos continuar aí a montagem. Hilux Flex, Flex 4x2. Reparo no vazamento do volante. Vai levar aqui em traseiro. Olha aí, moçada. Tá vendo aqui? Vazamento era ali. Antes tinha espingo de óleo e tudo. Agora está sequinho. Câmbio no lugar, tudo montadinho, tudo 100%. Isso aqui é a minha net, como eu já expliquei em outros vídeos. Ela, essa suspensão também é usada na 4x4. Tá vendo aquele tampão ali, ó, esse tampão aqui, bem no meio da mangueira, esse aqui, ó. É porque ali, quando a camionete é 4x4, olha que salada aqui também tem, quando a camionete é 4x4, o semi-eixo passa por ali. Aí, quando é 4x2, para aquele tampão, para não contaminar o rolamento, né? aqui a gente tem o, olha lá, moçada. Sequinho agora, dá até para ver aí, como está bem mais limpo, onde a gente mexeu, no volante ali, no flex plate. E, assim, está trocado o retentor do volante, ou melhor, retentor do viabrequim traseiro, né? Porque alguém vai falar, mas esse carro, carro automático não tem volante, não tem mesmo. O retentor do volante é uma forma que a gente, que a gente fala, esse retentor. Por exemplo, a Hilux, ela não tem lado câmbio, né? Aí, você vai comprar a coifa na, na, a coifa do semi-eixo, o, o, o pesquista lá fala assim, é lado roda ou lado câmbio? Como eu sei que, não é lado câmbio, é lado diferencial dianteiro, eu não vou falar assim, não, lado diferencial dianteiro. Vou ficar corrigindo o cara, entendeu? Perdendo tempo. Ó, vou corrigir você. Não é, não é lado câmbio, é lado do diferencial dianteiro. Não, lado câmbio, pronto, entendeu? Pronto, é isso aí. Senão você perde muito tempo na sua vida. Cuidado, gente, tempo, é, não temos o tempo, toda vez que você acorda de manhã, não tem mais o tempo que passou. Então, cuidado, você perder seu tempo com futilidades, entendeu? Pra ter razão, por corrigir as pessoas. Zé Frisinho é assim, tudo ele quer corrigir, e fala cada abobrinha, mas tá bom. Então, moçada, o retentor foi trocado, o câmbio tá instalado, e a caminhonete está pronta, beleza? Então, é isso aí. Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, é isso aí. Gostou? Hilux Flex, caminhonete interessantíssima, se alguém for interessado na caminhonete dessa aí, pode comprar. Consumo dela, né, então? Eu, como já tive uma, posso afirmar com propriedade. Cinco com álcool, seis e meio com gasolina na cidade, beleza? Na estrada, sete e quase oito com gasolina, seis, seis e meio, sete com álcool. Ou seja, teoricamente, não compensa dar com álcool, embora o álcool não seja um combustível dos melhores, né? Porque tem muita água, muita água, água mesmo, H2O. A gasolina tem álcool? Tem, mas a gasolina tem álcool anidro, entendeu? Ou seja, é um álcool, um etanol sem água, e o etanol possui água, entendeu? É porque petróleo e água não se misturam. Então o álcool da gasolina é anidro. O ideal seria que o etanol fosse anidro também. Mas enfim, pense nisso aí, se você quiser comprar um caminhonete como essa, e dessa maneira nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. E para encerrar com aquela mensagem lá no topo classe A, vai a mensagem classe A das gêmeas. E para encerrar com essa, Gente, eu tenho uma notícia muito legal para vocês, o canal e eu tenho mais de 20 mil inscritos, está bombando! É mesmo, Laura, então não se esquece de dar o seu like, inscrever na se educação, e não se esqueça de dar as notificações. Aquele abraço Um beijo Um beijo Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo, se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço